E hoje vamos reagir ao som de O Fogo Falará Por Mim Zuko de Avatar, a lenda de Heng E Kyo do Drop Avatar A lenda do que? De Heng A lenda de Heng, tá certo galera A dama não sabe gravar esse nome Heng, tá ligado mano? Porque toda vez, eu não sei onde ela vê um R ali que fala Heng Ela é Heng ainda, tá ligado? R-E ainda Heng, Heng Mas é isso aí mano, sei lá Brincadeira, partes aí, então sem muito delongas? Água Uégua Quer dizer água? Fuego Somente o Drop Avatar é capaz de restaurar o equilíbrio do mundo Ah galera, é a primeira vez que a gente tá reagindo ao Kyo Mano, Kyo Kyo Kyo, é isso É tipo Kyo né, Kyo Acho que é assim que se pronuncia É, também não sabe falar, gente Tá ligado né mano Ô Bocazão Galera, sou crítico hein E a fã E cai Um duelo se faz Por desrespeitar o general Suco Nesse lugar No final de tudo Só sei das que vai restar Vejo que foi o erro De subestimar Mas de novo isso Não ocorrerá Minha tripulação Onde até não entender A dor é vergonha Que há dentro do meu ser Meus antepassados Não conseguiram encontrar Mas a honra dele Disso não precisava O que foi o erro O fogo que é manda O fogo que é manda A cilha chama Que há em mim O filho da chama Essa dor Causarei o fim Vou capturar O avatá O dragão A fudência O meu pai Eu vou procurar A nação do fogo Vou rodar Mas eu vou ver E foi isso que sou pra mim Socorro O fogo Volará Por mim O fogo De nada A cilha chama Que há em mim O filho da chama O fogo Volará Por mim Lembre-se de quem é Ela me dizia Mas sinto sua falta Todo santo dia Zó capturou o avatá Então fui eu salvá-la Mas na minha cabeça Uma dúvida pairá Tento dormir Mas minha mente não para Isso não é hora Tenho que o encontrar Em mais uma briga Conseguiu prender Se a minha batalha Eu tenho algo pra te dizer Osai dizia Que a Zola Nasceu com sorte E tive sorte de nascer Mas ele está errado E vou lhe provar Que o uso Da nação do fogo Irá se tornar Eu prometo pai Que vou te orgulhar E avatar Eu vou te achar Eu achei que era assim Vou te capturar O que veio me encontrar Usai-se arrepende E quer me ver de volta Cara, até agora a parte que eu mais gostei Foi essa Convinou mais a voz Ficou mesmo Um beat Toda essa matança Que a nação do fogo fez Nessa terra Nessa guerra Em uma encruzilhada Zola atinge um avatar E com uma mentira Pra casa pude voltar Mas o que é isso Que eu sinto aqui dentro O sentimento De não estar no meu lugar Eu não entendo O que está acontecendo Não era isso Que eu queria A todo momento Então meu ascensão Também era um avatar Acho que entendi Qual lado eu devo ficar Vou sempre te enfrentar Pode jogar Essa voz de agora Combina mais com o suco É de agora Podem me perdoar Em que a dominação do fogo Vou te ensinar E como um dragão Vou dançar Tio Aino Será que o perdão pode me dar Azula O Tio Akinikai Vai começar Não, não Agora essa voz aqui Deixou um pouco mais suave Eu achei que não combina tanto Com o suco É, eu queria que você Vai comer agora Entendeu? Eu acho que a voz dele mesmo Combina mais com o suco Ou foi porque a voz dele Ficou abaixo do beat Eu não sei ao certo Gostei dessa parte também É o Kio É o Kio Kio É o Kio É o Kio Do cantor Essa é a voz dele É, a voz dele combina mais A voz dele mesmo Onde está a minha mãe? Não Mano Vai ter parte 2 Vai ter parte 2 Galera Já gostei Já gostei Então, mano Ó, galera Primeira vez que eu estou reagindo Ao canal dele, tá E assim Se ele escutar Eu falando Galera Galera, às vezes eu sou meio crítico e tal Mas é uma crítica construtiva, tá E na próxima música Eu acho que ele deveria cantar um pouco mais Com a voz dele Do que tentar fazer uma voz mais suave Porque eu curti a voz dele em si Entendeu? Aparentemente Igual quando ele estava falando agora Aqui com uma voz do suco No finalzinho Aquele ali que é a voz dele, tá ligado? Eu gostei daquela voz Daquele jeitinho Combina muito com o suco E na hora do beat Eu acho que foi o refrão O som ficou um pouco mais alto Do que a voz dele A voz dele ficou um pouco mais baixo E aí eu coloquei legenda pra mim Pra vocês não sei se vão aparecer Entendeu? Eu consegui ler por causa da legenda Entendeu? Então, assim O cara canta bem A voz dele em si é boa Entendeu? Eu gostei pra caramba E, cara Continue com esse trampo foda Galera, mano Segue o canal do cara O cara tá com 3k e meio Então, mano Bora ajudar o cara A bater muito mais longe Porque esse tipo de pessoa Merece, tá? Merece mesmo Então, mano É isso aí Espero que vocês discutiram E se vocês curtiram também o beat Gostou bastante do som do cara Bora deixar bastante comentário Se vocês querem que a gente Traz mais som dele Deixa aí os comentários É isso aí, galera Ó, essa música no canal dele Quando a gente tava reagindo Eu tava com 20k Então, é assim Se tava com 20k E ele só tá com 3 mil inscritos Aí é sacanagem Vamos fortalecer o pessoal aí Entendeu? Pra eles crescerem cada vez mais Pra trazer mais e mais conteúdo Porque a gente precisa fortalecer Esse pessoal da Sena Geek Fechou? Então, mano É isso aí Pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima, hein? Tchau, tchau E como um dragão Vamos dançar Tio Airo Será que o pé não pode me dar Azul lá Último Agni Kai